Dando continuidade a uma luta que travei e que venho travando com os funcionários da Varig, depois de ter realizado aqui uma audiência pública que contou com ampla participação, consegui recolher 35 assinaturas para mais uma vez implantar outra CPI para concluir as investigações do caso Varig. Todos os Varigianos e aqueles que acompanharam o sofrimento dos funcionários com perdas, inclusive de vidas, suicídios, um sofrimento atroz, todos sabem que não é possível, primeiro, deixar de continuar lutando para o reconhecimento e o pagamento dos direitos. Mas é preciso também, além dos direitos, punir aqueles que deram causa a tanto sofrimento. Agora, com todos os escândalos nacionais, fica mais fácil identificar todos, todos que contribuíram para o fim, praticamente, de uma empresa que tanto representava para a economia nacional e para o nosso país. A Varig era a bandeira nacional em todos os aeroportos do mundo e mais. Os escritórios da Varig representavam mais às vezes do que as nossas embaixadas. Então, não é só por solidariedade, é por lutar para que a verdade prevaleça, os direitos sejam ressarcidos e os que praticaram o crime, os cúmplices, sejam também punidos. A CPI, recolhemos 35 assinaturas, já demos entrada no requerimento e agora vamos lutar para a implantação da CPI. Meu abraço aos variguanos, meu abraço a todos aqueles que resistiram, continuam resistindo e sabem que é através da luta que os direitos vão ser conquistados.